Os convidados aqui na cafeteria Vozuca, Fábio Soares, Letícia Landin, o ícone da música em Uberlândia, né? Cara, quanto tempo vocês estão tocando? Vai fazer uns três meses já, né? Vocês estão de dupla agora? Como é que é? Dupla? Não. Olha, na verdade, você sabe que eu estou há muito tempo nessa área, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Já deve ter... Você tem vergonha? Eu tenho. Ela não tem, né? Ela não tem vergonha de falar não, porque eu já estou nessa área musical já tem 17 anos. profissionalmente, mas agora a gente está com esse projeto novo, deve ter uns três meses mesmo. Eu lembro de você, eu era menino. Assim, menina, assim, eu era pequena. Você não é da época? Lá do ângulo, Michel Araújo, aquela turma. É, viu, gente? Tem tempo. Você começou no ângulo, né, a cantar, né? Não, na verdade, eu comecei a cantar com seis anos de idade, né? Mas lá no ângulo eu fazia todos os eventos que tinha lá. Você era obrigada a fazer ou você fazia porque gostava? Não, fazia porque gostava, gente. Eu lembro mesmo que você animava aqueles shows, aqueles eventos, desfiles, né? Tinha, tinha de tudo. Melhores do ângulo, nossa, tinham vários eventos lá. Fest bio, lembra? Onde biologia, a gente fantasiava tudo. Eu era pequena, mas eu lembro. Eu lembro. Eu nem nascido. Cada um quer falar mais mentira do que o outro aqui. Não, gente, não é assim também, não. Não é assim, não. Mas, gente, vocês estão bem. Então, todo mundo, vocês estão bem. Então, com visual bacana, né? A noite deixa a gente mais alegre, né? Cara, eu gosto demais. E agora, com essa dupla maravilhosa, Letícia Landim e Fábio Soares, eu estou muito feliz. Me falaram mesmo. Falou assim, Jota Jones, você precisa entrevistar a Letícia. Montou dupla sertaneja. Falei, mentira. É, mentira. Então, deixa eu te explicar como é que é esse projeto. Eu conheci o Fábio. Na verdade, eu conheci ele há um bom tempo. Ele começou a cantar comigo nos meus projetos de casamento. Aí, a gente começou a fazer alguns projetos aqui em Uberlândia, na Neste, na Jack, algumas participações. E, assim, aproveitando que esse mercado, a música hoje, né, o Safadão da Vida, e o que eu já gosto de fazer, que é a parte de Axé, de Ivete Sangala, a gente falou, por que não fazer essa junção e fazer, assim, para a galera um show animado com dois artistas no palco. Então, assim, a gente começou com esse projeto como dois artistas juntos no mesmo palco. Aí as pessoas, ah, e se precisar montar uma dupla? Eu falei, por que não montar uma dupla, né? Então... E essa experiência é diferente, né, inovadora, né? Para mim, está sendo perfeito, porque estou tendo uma aula com a professora, né, que canta demais, eu sou fã dela desde quando eu era criança, né, aqueles... A velhinha da Titia? Brincadeira. Mas, é, está sendo muito bem aceito, galera, tudo bom falando, os amigos, não, vai que agora dá, não sei o quê, e nós estamos com uma música no mercado agora, chama Pensamento do Dia, já está no Spotify, quem quiser ir. A música é de vocês? A música é nossa, topíssima. Já gravamos. E o que vocês estão fazendo? Que som é esse que vocês estão fazendo? Cara, no show tem de tudo, tem axé, sertanejo, pagode, rock pop, os arrochas que estão rolando agora. Acaba que, assim, a gente pega uma... Todas as vertentes, porque eu já passei por todos os estilos musicais e ainda passo, porque eu faço festa de casamento, faço festas empresariais, então... Então, assim, a gente pega toda essa nossa experiência e faz essa junção, mas essa música nossa, ela é bem animada, assim, acho que se puderem conferir também, a gente passa aí. Vai poder, produção? Vai poder. Não dá pra fazer um pedacinho assim só na garganta, não dá, não? Vamos fazer. Vamos fazer. Aqui vocês sabem que é pouquinho tempo, né? Dez segundos a gente já está cortando, né? A nota aí, viver na farra é só alegria, esse é o pensamento do dia, quem tá solteiro na balada, joga a mão pra cima, hey! Legal, hein? E todo mundo ficou a mão pra cima mesmo, né? Falar em mão pra cima. Ô Yuri, por favor. Aqui. O que você preparou? Preparei um espresso excelente aqui, espresso cajubá da cafeteria Vazuca, né? A qualidade melhor que a gente oferece pra vocês. Isso aqui pra quem canta na balada, na noite, isso aqui faz bem? Faz, faz. Foi muito bem pra essa noite. Então, trago uma jarra lá pra lá. Nossa, que que é isso? É acostumado a tomar de jarra, né? Não, isso faz bem, né? É bom, é bom, é bom, é bom, gente. Olha que beleza. Pode tomar. Aqui nada é cenográfico, você sabe disso, que no meu programa tudo é de verdade, né? Bom demais, é bom assim. Enquanto vocês vão degustando aí, eu quero fazer um convite pra você, meu amigo que tá me assistindo aí, morrendo de inveja, né? Com vontade de tomar aquele café quentinho, gostoso, saboroso. O melhor café mineiro aqui na cafeteria Vazuca. São duas. Hoje nós estamos aqui na cafeteria Vazuca Galeria Iaso. Tem também lá no Martins. Pode beber, vai bebendo aí, ó. Tem também lá no Martins. E tem também aqueles cafés quentes, frios, as variações do café, quitandas e muito mais. Além de uma boa conversa, né? Gosta de bater um papo? Eu adoro. Vamos, né? Enquanto a gente tava te esperando, eu até comentei com o Fábio. Eu falei, nossa, acho que eu tô conversando demais. Que mulher que não conversa demais, né? E, gente, onde que vocês estão cantando? Onde vocês estão tocando? O Berlândia e região, praticamente quase toda a cidade aqui no Treino Mineiro. Tá muito bem aceito. Nós gravamos o material agora no London. Quero até agradecer o pessoal do London. Davi, obrigado demais por ter abrido as portas aí. Foi maravilhoso. Vai ficar pronto daqui uns 15 dias, né? Daqui uns 15 dias. E aí, vai ter um videoclipe? Como é que é? Sim, sim. A gente... Porque as coisas tem que ser, assim, a gente tem que colocar prioridades. Então, o material é divulgação e o próximo passo vai ser o nosso clipe. Que legal, hein, gente? Vamos convidar. Então, vai ter uma noite de lançamento, então? Claro que vai. E assim, gente. E além do projeto, né? A gente também trabalha com essa parte da banda completa pra tocar em casamentos, aniversários, festas de empresa. Então, precisando da gente... Tudo, né? Chagou, tá lá, viu, gente? Bacana. E vocês estão bem, né? Eu vejo que vocês estão bem, né? Graças a Deus. Tá muito bem... Igual eu falei, muito bem aceito. O Berlândia tá abraçando demais esse projeto e eu tô muito feliz por isso. Legal. E antes disso, o que você fazia? Eu tinha a lojinha no Camelódromo Central, quer mandar um abraço pro pessoal lá do Camelódromo. Presente de Natal, hein? Final de ano, aquele negócio, é? Aí eu comecei a tocar nos barzinhas, boate, aí agora tem essa maravilha agora. Quer mandar um recado pro pessoal do Camelódromo? Gente, ó, música dá muito mais dinheiro do que Camelódromo, não percebeu? Faça como Letícia, faça como Fábio, faça como Júnior. É sempre um motivo pra você tomar aquele café gostoso, saboroso. Café Cajubá. Café Cajubá. Vocês sabem fazer ainda? Lembra fazer? Claro. Um beijo, Michelle Araújo. É dentista agora. Dentista. Uma abuturação caiu.